eu acho muito desnecessário tá ligado e tem os jogos mas isso aí vai de cada um tem gente que joga para curtir o game para curtir o game para curtir o game explorar e tal e tem os que jogam para jogar só história é mas é que porra eu acho que na concepção tipo pô interessante mas é que eu acho que é meio tipo desnecessário a edição sabe desse ponto e eu sou válido aqui amiguinho é bom ver simons que simons não está mais sozinho o nome estava esperando você perto dos esgustos a tá que não é para entregar o tempo e aqui só para não perder e é que eu sou o tipo do cara que eu que eu acho muito mais interessante a história do que ficar a gente vai enfrentando esses esses monstrinhos tá ligado eu não consigo pode ser eu acho que o doc poderia ajudar a gente tá mas quem que vai ser esse nerd velho aonde ele falou que o momo tava eu acho que eu acho que ele não vai estar no bar o que é o bar ele não tá aqui ela não pode tirar e deixa eu desligar um pouco o ventilador aqui já refrescou bem tá que não funciona ele ele apontou para cá eu acho o carinha ainda tá bravo aqui e aqui é a casa do simons deixa eu ver se tem alguma coisa e não o cara vivia só nisso daqui sendo que tinha o dobro da casa dele que traz aí é foda agora que eu mexendo aqui ele vai aquele balde ali vai ficar pra simpsis barulho devia ter prestado atenção onde ele apontou aqui a vovó o cara trocando ideia acho que ele tá perto do comerciante que a gente fica ali embaixo nós passa o comerciante fica ali embaixo e aí a abriu essa parte aqui que não tinha uma aqui Ah, esse aqui é o saco de papel Estou esperando você em seu barco Você pode se juntar a ele Mas fez tudo o que queria aqui Tá, eu queria ter Descoberto esse bagulho aqui Quem que é o nerd? Não tem um mapa Se desse pra ver um mapa Quem que é o nerd? O que foi, Xabal? Olha foda Se não é o nerd não Se não é o nerd não Não, não dá pra mostrar pra você Tudo bom Ah, fechou Agora girar Olha o mom Ele tá indo embora, mom? Fala pra nós Ah, por que que eu ia ter acesso aqui? Não faz sentido algum Só pra dar a volta na casa? Tá, não tem nada aqui Se tiver pronto Vamos sair daqui É que não tem nada pra cá Vamos embora Você encontrou o doc do... Como isso Vamos poder ir às voltas Tinha uma mulher Que num... O cara parece o Slenderman É um robô, porra Ao menos que ele esteja falando de mim Daí é foda Slenderman com barba e cabelo Sistema de esgoto Lá o pessoal comemorando Que a gente tá chegando Hum Ah, eu posso me mexer já Não, tô vendo Porra é um esgoto também, né Tá, eu vou ter que passar Pra abrir isso daqui Pra ele passar Bem provável que seja isso Sim, né Mas eu aqui É quando o gato chora E a mãe não vê Tá Então é ali do outro lado Só que tem uns negócios São fortes ali Aí que é foda Tipo Ele me coloca nessa situação aqui Com certeza que esses bagulho Vão explodir, tá ligado Caralho Tom Tom Ah, pelo menos eu consegui Sobreviver Não estou nem Tá bom Sou um gato, filho Você tinha mais é que tem medo O que foi, filho? Falei De novo Você daí Já sabia É tipo uma usina de tratamento Ficaria lá em cima Se tivesse um tiro A longa distância Eu tentava Tá, a gente vai ter que abrir Essa bagaça aqui Só para a direita Para a esquerda Mas para a esquerda Que tem o bagulho Vamos ver o que precisa Tá, ele já abriu Na verdade Óbvio Abrir manualmente Abrir manualmente E agora eu passo Não, filho da mãe E agora eu passo, né? O filho da mãe E agora eu passo, né? Olha a foda Agora o barulhão Cadê os bagulho?